O Zé chega em casa doido pra fazer sexo com a sua esposa e vai pro quarto direto e dá uma, dá duas, dá três e vai tomar água. Aí ele desce lá pra tomar água na cozinha e quando se espanta com a mulher dele. Mulher dele. Ali, chegando por trás dele, pegando a cozinha, pegando água também dele. Ué, tu tava aqui já? Sim. Ué, mas o que é que tá lá no quarto? Tu tava onde? Tava no escritório. E lá no quarto, o que é que tava? Era, era, era minha mãe? O que que houve? Eu acabei de, 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 de trançada, eu dei, eu dei três com a tua mãe? Aí ela não aguenta, eu subi o correndo. Mãe? Ô mãe! Como é que é? Mãe! O que, o, por que que tu não falou pro Zé que não era tu? Daí ela, tu sabe que eu não falo com esse dojento. Próximo! Bom dia, doutora. Bom dia, o que que você tá sentindo? Eu tô aqui com o nariz entupido. O que foi que aconteceu? Eu dei um cheiro no tabaco que a mulher me deu. Você tem respeito, viu? Aí o nariz ficou entupido. Não me conta essas asas de aqui? É que eu cheirei muito forte. Aqui é o lugar que você não tá dizendo que cheira o tabaco de mulher, não. E o que que eu tenho a ver com isso? O tabaco é um pozinho, que ela me deu um pozinho de cheirar, desentupiu o nariz. Ah, então o senhor não explica direitinho, né? Fica dizendo tabaco. Então, o tabaco não é um pozinho que tem, por causa de entupir o nariz? O senhor deve ter enverido pra dentro, pelo nariz. Eu passo aqui um sorinho pro senhor passar aqui, ó. É que eu cheirei demais, o tabaco. O tabaco é um pozinho. Aí, passa esse soro no nariz, vai desentupir. O cabaco chegou na casa de uma mulher, pediu um copo d'água, tomou, olhou pra cara dela, disse, a senhora tem, e foi-se embora. Ela ficou encabulada. Quando foi no outro dia, o cabaco chegou, pediu o mesmo copo d'água, bebeu, olhou pra cara dela e disse, a senhora tem, e foi-se embora. Ficou a semana assim. Aí, ela foi, contou pro marido dela, tem um doido que vem aqui, pede água, pergunta se eu tenho, que eu não sei nem o que, aí vai-se embora. O marido disse, apoiou, hoje nós pegamos ele. Quando o cabaco chegou, pediu um copo d'água, olhou pra cara do marido, olhou pra cara da mulher e disse, a senhora tem. Ela disse, tem, o que porra? Ele disse, xibiu. Ela disse, eu tenho. Se apoiou, dá seu marido aí, quer pra ele deixar de usar o da minha. Aí, já parou, abriu o vidrinho do carro, falou, boa noite. Ela falou, boa noite. Faz programa? Vai, faz. Quanto que é? É quanto? Quanto? Quanto que eu vou cobrar? Ai, meu Deus, e agora? Espera um pouquinho, espera aí. Quanto que é que eu cobro lá? O rapaz tá querendo. Cem? Cemão tá bom. Bolsa é cem? Ele tomou no bolso. Ui, só tem trinta. Dá pra fazer por trinta, não? Espera aí. O cara quer saber se pode fazer por trinta, só tem trinta. Não, de jeito nenhum. Trinta, o que que é isso? Não dá pra nada. Não, se ele quiser, é uma pegadinha só. Moço, não dá, não. Trinta, não. Trinta é muito pouco. Se ele quiser, é só uma pegadinha. Ah, então tá bom. Vai aqui no carro mesmo. Ela entrou pra dentro, menino. Quando atirou, o mijador pra fora. Ela viu, ela foiando aquilo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, só um pouquinho, pera aí um pouquinho. Opa, você não tem setenta pra emprestar pro rapaz ali, não? Você, Raquel, que nem fritar um ovo sabe mais. Mal sabe trocar uma fralda de uma criança. E outra coisa, você virou uma geladeira na cama, né? Opa! Quer falar mais baixo aí? Virou. Enquanto você fica brocha e eu não falo nada, não. Fico gritando, não. Bonitão. É, 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 é você que...